Fala galera, aqui é o Alisson Matheus, eu vou trazer mais um vlog pra vocês, porque eu vou dizer que eu vou fazer, vou começar a fazer uma nova série, e uma da minha nova série é o Explorador, e eu vou fazer mais uma ideia, eu vou fazer mais uns canais assim, eu vou chamar uma galera pra fazer comigo. E o vídeo vai ficando por aqui, e adeus! Obrigado.